...não na advocacia, no pavilhão, na terra, 3394-1640, 3394-1640. Na pousada Lucho Cipó, você encontra tranquilidade com corpos em meio à beleza da Serra do Cipó. Área de reserva, piscina, salva e churrasqueira, bangalãs de luxo com intromassagem. Baia na rotina e venha conhecer o Lucho Cipó, aconchego, tranquilidade e muito verde. Lucho Cipó, 21-37-18-7200, 3718-7200, Lucho Cipó, 4.4.br. Alto Escola Atenas, tradição e habilitação de carimbo, 11 gramas de tradição e com alto índice de afogadão, treinamento especial para habilitados. Alto Escola Atenas, tradição e habilitação de carimbo, 11 gramas de tradição e com alto índice de afogadão, treinamento especial para a região dos üstos. Alto Escola Atenas... O que é isso? Ok.